Tá gravando? Oi? Tá gravando? E fala rapaziada, eu sou o Tiz E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E depois de bastante pedidos de vocês Eu trouxe aqui a minha vó Pra gravar um vídeo aqui comigo Tá brincando, minha mãe Então vocês pediram demais pra mim Trazer ela pra reagir a algumas músicas de Portugal Então eu pedi pra vocês lá no meu Instagram Mandarem músicas Caso vocês não gostem de alguma música É culpa de vocês, porque vocês que mandaram Pedi lá no meu Instagram que você não siga Thiago Leonel Tix E tiveram bastante músicas que vocês mandaram Quase 200 músicas Então eu escolhi algumas delas Não sei, nenhuma das músicas que eu escolhi Eu já escutei, então também não sei E vai ser nosso primeiro contato de um Lembrando que pra vocês eu vou colocar tipo 15 segundos Porque o YouTube não deixa eu postar mais reagindo Mas a gente vai tentar escutar a música inteira Pra começar aqui então eu escolhi a Mastic Soul, Tô na Moda, Fit, Los Manitos É tudo música de Portugal, tá? Como é que é, pessoal? Quero ver toda a gente com as mãos pra cima Olha que legal Todo mundo pra direita Todo mundo pra esquerda Todo mundo pra... O que você achou por enquanto dela? Não, gostei Gostou, animadinha, né? Agora, é a música que mais pediram É a que mais tem comentário lá no Instagram Que se chama Kim Barreiros, a cabritinha De 2004 Eu tô com medo De ouvir essa música Porque é de 2004 Mãe, teve muita gente pedindo Então eu acho que vai ser zoeira Ó, vou mudar totalmente agora Esse aqui é do Salvador Sobral Amar pelos Dois É tipo uma música Uma das músicas mais paradona Ele ganhou um programa lá da Europa Em 2017 Ah, ele tem aqui, ó Do Dillas Chama Homem da Sirene O pessoal falou que fez Porque lá em Portugal Quando tá no verão Essas coisas, mãe Acontece muito incêndio Nas matas, sabe? Então Tipo, não tem bombeiro suficiente Você tem uma ideia, mãe Nossa E acaba morrendo gente, sabe? Então ele fez, tipo, homenagem Não, vê essa base A base Mas é bonita a música, né? Legal que ele fez, tipo Nossa, deve ser ruim, mano Tipo, agora, recentemente Lá está a quantos graus, tá? 40, velho 40 e poucos Aqui, ó Vamos ver daqui É um rapzinho também Só que a galera tava pedindo pra gente mostrar É daqui eu já vi É de um youtuber Só que ele é de português Chama o Ant E a música é Qualquer Um Faz Tipo aqueles Rapzão mais Pauleira, sabe? Ele fez essa música Porque eu tinha um programa Não sei se é uma rádio Ou um programa de TV Que falou um monte de coisa É daqui a do David Carreira O problema é que ela é linda Junto com DJ Télio E o MC Zuka Vai ser mais Mas Eu acho que vai começar a batida Quando ela vai entrar De jeito Vou mostrar a última música Pra você Que é do Dama Chama É um grupo Eu acho que é Não sei Chama Não dá Não dá E eu acho que deve ser A música mais calma É bonita a música também Mas é mais calminha E aí mãe? Não, calma Pronto Eu já quero fechar o vídeo já Calma Qual que você achou Que você mais curtiu Penúltima Qual que é a penúltima? Antes dessa? É A do Ah, achei que você ia falar Do Kim Barreira Lá da cabritinha Não, aquela foi legal Essa foi mais Eu gostei da cabritinha Então qual que você curtiu mais? A do David Carreira? A última Penúltima É isso então Qual que você menos curtiu? Vamos falar a verdade Não Fala a verdade Eu quero verdades Não Gostei de todas Mas é isso então galera Espero que vocês tenham gostado Então é isso então Segue as redes sociais No Instagram Tiago Leão Ortiz Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau